Você quer ser só agressivo, ou deixa sua burda ardendo Caralho 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 Com quatro paredes, eu vou acabar contigo, pois? Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Caralho Caralho Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Caralho Caralho Toma, toma, vai tomar, toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Caralho Caralho Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi 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 Tchau, tchau.